A venda um quórum regimental declara aberta a reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Políticas Públicas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aproveito aqui para registrar a presença do deputado Mousselin, que está acompanhando online esta reunião, também do deputado Mauro de Nadal, que já se encontra aqui, da deputada Marlene Fengli, que também está online, deputado Ronei Virber, que também já se encontra aqui. Nós já temos quórum regimental, quero aqui registrar e agradecer a presença do Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que nos prestigia nesta manhã com a presença nesta reunião. Temos também outras instituições, como o FETAESC, outros participando online. Da mesma forma, também o Gilmar Jacobowski, diretor do SEASA, também acompanha presencialmente essa reunião. E o secretário Altair Silva, atendendo um convite dos senhores deputados, se faz presente nesta manhã para apresentar todas as ações ligadas à estiagem e para que possamos debater nesta comissão. Inicialmente, quero submeter à votação à ata da décima reunião ordinária da Comissão Conjunta de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura, Política Rural e Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Esta ata já foi encaminhada para os seus gabinetes. Coloco em discussão, em votação, que aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Comissão aprovada. No expediente, nós temos aqui uma série de moções. Eu vou ler a primeira e elas são quase todas na mesma direção. A moção de apelo número 28 de 2021 da Câmara Municipal de Itapiranga para que, de maneira prioritária, as autoridades desenvolvam políticas protecionistas no sentido de empenhar esforços por meio da defesa civil, criar leis e de incentivos e subsídios aos produtores rurais no sentido de mitigar prejuízos decorrentes da estiagem que assola a região. E assim também se sucede a moção número 01 da Câmara de Vereadores de Santa Helena, que solicita o adiamento do pagamento dos valores referente ao programa Troca-Troca de Sementes e Calcário pelos agricultores, valores que possuem vencimentos programados para cobrança em abril de 2022. Também a moção número 03 da Câmara de Vereadores de Itunópolis, no mesmo sentido. A moção número 01 da Câmara Municipal de Princesa solicita atendimento aos agricultores devido à severa estiagem na região da Amiosque. A Câmara de Vereadores de Itunópolis, da mesma forma, também pede que sejam estendidos os benefícios do Programa Especial de Menor Juros e Programa Irrigar e outros, e que subvencionem menos juros a comerciantes, já que os mesmos foram atingidos indiretamente pelos efeitos da estiagem. Também a moção número 01 da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, no mesmo sentido das anteriores, Câmara de Vereadores de Belmonte, de Barra Bonita, o ofício também da Prefeitura de São Miguel do Oeste, datado agora de 21 de fevereiro, que solicita apoio para ampliação de recursos e novos prazos para o Programa SC Mais Solo e Água, para amenizar os impactos da estiagem no Oeste Catarinense. Então, são mais de 12 moções de municípios impactados pela estiagem, Câmara de Vereadores, Prefeituras, que solicitam no escopo, mais ou menos, as mesmas questões. Então, na ordem do dia, senhoras e senhores deputados, nós temos a eleição do vice-presidente, de acordo com o disposto no artigo 129 do Regimento Interno da LESC, tendo em vista que o deputado Sopelsa, ele foi guindado à presidência da Casa e agora está sendo substituído pelo deputado Mauro de Nadal, então nós temos esse protocolo a ser cumprido, de eleição do vice-presidente da comissão, de acordo com o regimento interno, e eu submeto a discussão dos senhores, existe uma pré-conversa já na montagem na época da eleição da presidência, e aí eu deixo a discussão, se alguém tiver interesse e vontade, se coloque à disposição. Nós havíamos conversado no sentido de que, dentro da bancada do próprio PMDB, pudesse haver uma indicação, não sei se o deputado Mauro vai ter interesse ou condições de assumir essa função, já que está substituindo o deputado Sopelsa. Bom dia, presidente, bom dia a todos os colegas deputados, os que nos acompanham de forma online, o deputado Nuri, que está aqui conosco, o secretário de Agricultura, Altair Silva, e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Na verdade, eu saí da presidência da Assembleia e hoje eu estou assumindo tudo que for de vice, então, se sobrar vice aqui na agricultura, eu assumo também a vice. Brincadeira, não sei se o Vão Ney tem interesse na vice-presidência, do contrário, eu deixo meu nome à disposição para que os amigos possam avaliar a possibilidade de eu ser o vice aqui na Comissão de Agricultura, já sou o vice também na Comissão de Constituição e Justiça, mas é claro que a comissão aqui está bem capitaneada, como lá na Comissão de Constituição e Justiça, Milton Alves lá e aqui com o Zé Milton Schaefer, mas, dentro das minhas possibilidades, contribuirei para tentar atender aí todo o segmento produtivo catarinense, acima de tudo as boas deliberações aqui da casa. Bom, não havendo mais nenhum outro nome que se apresentou, então, a gente coloca o nome do deputado Mauro de Nadal, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, eleito por unanimidade, deputado Mauro de Nadal. Tem todos aqui favoráveis fazendo sinal, deputado Mocelin, que está no trânsito, já faz também a prova, então, fica aprovado por unanimidade, deputada Marlene também, fazendo sinal de que está de acordo. Então, fica aprovado, eleito, aliás, eleito o deputado Mauro de Nadal como vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural. Na sequência, de maneira bem rápida, nós temos um requerimento de autoria do deputado Ivan Atts para que seja submetido aos membros desta comissão a realização de uma audiência pública presencial no município de Papanduva, Santa Catarina, em data e horário a serem definidos com o objetivo de tratar do zoneamento agrícola naquele município. Coloco, então, em discussão e coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Só uma informação, presidente. O item específico que ele quer fazer esse debate lá é qual? A assessoria do deputado Ivan Atts nos comunicou que ele quer discutir a possibilidade de incluir para cultivo neste município o cultivo da risicultura, cultura do arroz. Hoje, para você obter financiamento e tal, tem todo um estudo que pega a questão climática, solos, do Ministério da Agricultura e da Embrapa, que diz que aquela região é recomendada para o cultivo de uma determinada espécie e outra região não. Isso se chama zoneamento agrícola. E os bancos financiam ou não financiam. Não dá para plantar maçã na beira da praia aqui em Santa Catarina, daí o banco não financia. Então, isso é feito todo um debate. O que eu entendo do requerimento do deputado Ivan Atts, ele quer debater esse assunto lá. Bom, então, não havendo que ninguém se manifestou contrariamente, aprovado o requerimento também por unanimidade. Bom, na sequência, nós queremos, de antemão, já agradecer a disposição e a presteza também no atendimento, no convite da comissão, ao deputado Altair Silva, que sempre tem estado sempre muito disponível a todos os pleitos dos deputados dessa comissão, e tendo em vista os enormes prejuízos causados, que vêm sendo causados pela estiagem em Santa Catarina, a Comissão de Agricultura, ela tem acompanhado, desde o seu início, todas as ações, tanto do governo, quanto da sociedade, prefeituras, e é um tema, hoje, o mais importante a ser discutido em Santa Catarina, a questão da estiagem. Então, nós convidamos aqui, inclusive, a Federação da Agricultura e outras instituições para que pudessem acompanhar, e convidamos o secretário da Agricultura para trazer os resultados, quais são os investimentos que estão sendo disponibilizados, o que já foi aplicado, quais as ações práticas que esses investimentos têm trazido na mitigação da estiagem, e quais as ações que, previsão de alcance de minimização dos impactos da estiagem em Santa Catarina, tendo em vista que ela tem sido recorrente, nós estamos já há mais de um ano com um déficit hídrico muito forte. O Instituto CEPA, de maneira subjetiva, mas estima que Santa Catarina, no ano passado, já a estiagem causou um prejuízo de 3,7 bilhões à agricultura catarinense. E estima-se que em torno de 130 mil propriedades foram atingidas. E nós temos observados também que não é mais só no Meio Oeste, no Extremo Oeste, que isso tem acontecido aqui no Alto Vale do Itajaí, município de Agrolândia, ontem estavam pedindo ajuda, municípios também do litoral, alguns com dificuldade de abastecimento até para descentralização, fornecimento de água para os... Descentralização, nunca mais vai sair esse nome mesmo, descentralização. de fornecimento de água também para cuidado com animais, aqui no próprio litoral, que tinha ficado fora da região de estiagem. Então, é algo que precisa ser debatido, pensar no momento, mas também um pensamento a médio e longo prazo, para que a gente possa realmente enfrentar isso e todos os impactos que ela vai trazer, não só esse ano, mas nos anos subsequentes, porque quando um agricultor perde uma safra, é diferente de um trabalhador que fica desempregado um mês. Ele leva um ano para recuperar, quatro anos para se recuperar economicamente. Então, nós temos acompanhado as ações da Secretaria da Agricultura que tem estado à frente, o secretário Altair tem percorrido o Estado diariamente, em contato, levando políticas públicas que ajudem a diminuir esses impactos. E a comissão gostaria de ouvi-lo, o seu relatório, suas sugestões e proposições, e depois também debatermos aqui com a Federação da Agricultura, a SEASA e outras instituições que estão participando. Deputado Altair, o senhor está com a palavra. Meu bom dia ao senhor presidente e deputado Zé Milton Schaeffer, ao senhor vice-presidente e deputado Mauro de Nandau, ao deputado Woldei Weber, saudar o Gilmar Jacobowski, que é o nosso presidente da SEASA, que vem desempenhando um trabalho extraordinário frente à SEASA, saudar o Enori Barbieri, que já ocupou a condição de secretário de Estado da Agricultura e também à presidência da SIDASC, que aqui representa a FAESC. Quero saudar todos os deputados que também estão online nesse momento e dizer que o programa SC Mais Solo e Água é uma conquista da Assembleia Legislativa, da bancada do S, que tem trabalhado de forma integrada com a Secretaria da Agricultura e recebeu o apoio do governo do Estado para implementar um programa para o enfrentamento da estiagem. Nós estamos, nos últimos anos, nos últimos quatro anos, todos os anos enfrentando estiagem. Isso tem reduzido muito o poder aquisitivo do produtor rural e feito com que Santa Catarina tenha que importar muitos insumos de outros estados para fazer frente à nossa demanda do setor agropecuário, que tem crescido na sua produção, nas exportações. Ainda ontem tivemos a notícia que o Canadá abre as portas para Santa Catarina, é mais um mercado que Santa Catarina conquista, graças ao trabalho incansável das entidades, dos produtores rurais e de todo o setor público, especialmente da nossa cidade, que tem cuidado da sanidade de Santa Catarina. E esse destaque permitiu com que o Estado fosse selecionado para exportar para o Canadá. Então, gostaria de compartilhar essa notícia positiva. Em relação às estiagens, nós temos enfrentado grande dificuldade, principalmente por parte dos agricultores, que, em períodos de estiagem mais alongada, viram uma verdadeira operação de guerra. Eu me reporto aqui ao final do mês de dezembro. Nós iniciamos dezembro com poucas chuvas e o mês teve municípios que não teve uma gota de água e o município que recebeu, teve chuva, chegou no máximo a 1,6 milímetro durante o mês. Então, quando chegou lá, véspera de Natal, Ano Novo, virou uma verdadeira operação de guerra. Aliás, a operação de desespero possa se colocar, onde nós tivemos que mobilizar todas as forças políticas, especialmente os municípios e a defesa civil, para, inclusive, socorrer comunidades do interior que não ficaram somente a parte da pecuária sem água, mas também água potável para atender as famílias moradoras do interior. Foi realmente um final de semana, um final de ano muito intenso, de trabalho, de socorro. Nós criamos uma força-tarefa dentro do governo para agilizar os decretos de emergência. Conseguimos, de certa forma, num prazo médio de 30 dias, reconhecer os decretos de emergência que todos os municípios solicitaram. Ganhamos velocidade com essa parceria entre a Secretaria da Agricultura e a Defesa Civil. E esses decretos de emergência serviram para que os produtores pudessem renegociar as suas dívidas junto às instituições bancárias e também recorrer ao Proagro e ao Seguro Agrícola. Evidentemente que, numa estiagem, todos somos afetados. Agora, esse programa não é apenas uma ação emergencial, ele é uma ação de longo prazo, conduzido pela nossa EPAGRE, onde nós temos recursos aprovados em lei aqui por esta Casa, com o entendimento de transformar essa política pública em política de Estado. ou seja, nós vamos ter uma segurança que, para os próximos anos, os investimentos continuarão para fazer o enfrentamento. Pois bem, a Assembleia Legislativa, em conjunto com o Executivo, o Governador Moisés, nós alocamos recursos orçamentários da ordem de 300 milhões de reais para o programa. 100 milhões de reais foram investidos já em 2021. E, com os 100 milhões de reais, nós conseguimos atender a 2.572 propriedades rurais e, durante esse período, as estiagens saíram da fila de transporte de água. Essas famílias, dentro do programa Mais Solo e Água, foram atendidos 2.054 produtores e foram investidos 101 milhões de reais. já no programa Água para Todos, que é um programa para aqueles produtores que não têm a DAP, ou seja, produtores que têm um movimento econômico superior ao valor da DAP, esses produtores, eles receberam subvenção de juros da ordem de 3% ao ano para investir também em reservação de água. Ou seja, eles contrataram o financiamento junto às instituições financeiras e o Estado, a Secretaria da Agricultura, amortizou parte dos juros desse contrato para o produtor. Porque o programa Mais Solo e Água, ele atende com subsídio os produtores que se enquadram dentro da DAP. Ou seja, eles podem captar até 100 mil reais, têm cinco anos para pagar, pagando em dia, têm um desconto de 50%, sem juros durante os cinco anos. Já os produtores que não se enquadram na DAP, que são em torno de 15% dos produtores catarinenses, 85% se enquadram na DAP, esses 15% têm o benefício do menos juros. Esse programa, por incrível que pareça, nós lançamos ele no meio de setembro de 2021, e quando chegou no final de outubro, os 100 milhões previstos no orçamento do Estado para a Secretaria da Agricultura já estavam totalmente comprometidos. Ou seja, realmente houve uma adesão muito grande por parte dos produtores rurais para fazerem reservação de água. O que é essa reservação de água? Se nós compararmos as precipitações, ou seja, as chuvas, o volume poliométrico que ocorre por ano em Santa Catarina é em torno de 1.700 milímetros a 2.100 milímetros. Ou seja, chove em média 1,7 metros de altura até 2,1 metros de altura. É um volume de água extremamente extraordinário. Poucas regiões do mundo têm essa bênção de ter um volume de água tão significativo. Mas o que tem ocorrido? Essas águas estão mal distribuídas. Aquele mês que chove, chove muito. E aquele mês que não chove, chove pouco. E as águas se escorrem. Elas se somam, se evaporam e se escorrem através dos rios e riachos. E o produtor não faz essa retenção de água. E outra, com o crescente uso de poços artesianos e a falta de cuidado com as pontes, os poços artesianos também, em período de estiagem, começaram a secar. Por isso, nós precisamos fazer, dentro desse programa que nós priorizamos, primeiro, a recuperação das fontes, cercar ela, plantar árvores nativas, recuperar a área degradada, fazer a fonte de proteção e manter uma área protegida. Esse produtor, se fizer a proteção da fonte, ele pode captar até R$ 30 mil para fazer todo esse trabalho. E tem cinco anos para pagar, sem juros, pagando em dia, dependendo da classificação do produtor, pode ter um desconto de até 75%. Ou seja, é o momento que o produtor tem para realmente fazer a recuperação da sua fonte de água. E, juntamente, armazenar essa água. E todos soubemos que, para armazenar a água da chuva, precisa um açude, precisa uma cisterna, rede de caixas d'água. E é nesse sentido que o produtor vem se preparando para fazer essa reserva de água na propriedade para, no mínimo, um período de até 90 dias, porque ele, com água na propriedade, principalmente a bovinocultura, a suinocultura e a avicultura, que consomem volumes altos de água, vão ter, pelo menos, água suficiente para a atividade da pecuária. No entanto, a produção de grãos, as áreas irrigadas em Santa Catarina ainda são muito poucas, a produção de grãos fica diretamente afetada. Para ter uma base, aqui com o senhor, nós tínhamos uma previsão de colher próximo de 3 milhões de toneladas de milho e a nossa produção em Santa Catarina vai ficar, a estimativa, em 1 milhão 850 mil toneladas de milho. E olha que Santa Catarina, há oito anos atrás, consumia 5 milhões e meio de toneladas. Três anos para frente, passou a consumir 6 milhões de toneladas. E, atualmente, nós estamos próximos de 8 milhões de toneladas de milho que consumimos. no ano passado, tivemos que fazer o entendimento junto com a trade que importam milho para atender as águas indústrias cooperativas. E só da Argentina, nós importamos 3 milhões e 400 mil toneladas de milho. Agora, esse ano, com essa baixa produção, não só de Santa Catarina, mas do Paraná e do Rio Grande do Sul, nós vamos precisar importar de milho para Santa Catarina algo em torno de 6 milhões de toneladas. Isso que a safra, safrinha, do Centro-Oeste, ela começa a ser colhida no meio de junho e nós temos estoques, fruto da safra de verão, mesmo que prejudicada, nós temos até estoques da produção nacional até o mês de abril. Então, para atender o mês de parte de abril e maio e parte de junho, nós já estamos trabalhando para importar importarmos milho e temos como opção a Argentina que, felizmente, tem um certo estoque de milho e estamos articulando junto com as trades, as águas indústrias para nós trazermos milho de Santa Catarina. Então, para Santa Catarina. Então, vocês vejam bem o quanto a estiagem prejudica toda a nossa cadeia produtiva. Por isso, dentro dessa ausência ou insuficiência de milho que temos em Santa Catarina, nós partimos para uma nova estratégia. A Europa alimenta toda a suinicultura, avicultura e abovinicultura basicamente com cereais de inverno. Historicamente, é o trigo, o triticale, o centeio, a cevada, que fazem parte da dieta na fabricação da ração para a atividade da pecuária à base de trigo. E Santa Catarina tem potencial similar à Europa para produzir. E, no ano passado, nós lançamos um programa de cereais de inverno, que é fruto de um estudo de muitos colaboradores, secretários, que já estiveram na Secretaria da Agricultura, para incentivar a produção de cereais de inverno. Inclusive, esse ano, dentro do programa Terra Boa, nós dobramos a quantidade de recursos para o programa de cereais de inverno. Nós temos um case já de sucesso, a cooperativa Cravil, entre todas as cooperativas, foi a que mais abraçou o programa. Colheu 250 mil sacas de cereais de inverno e o frigorífico Pamplona comprou toda a sua produção. Então, o frigorífico Pamplona atravessou esse momento da falta de milho, causada pela estiagem com menos dificuldade. Nós estamos incentivando para que aquela visão do passado que os produtores tinham de que plantar trigo gerava prejuízo, porque na hora de vender não tinha quem comprava, ou quando comprava os preços eram lá embaixo, ou não tinha classificação de qualidade para o pão. Nós estamos quebrando essa barreira psicológica para produzirmos também cereais de inverno e também produzir silagem à base de cereais de inverno, porque a cadeia produtiva do leite é uma que mais sofre com a estiagem, porque cai a pastagem, diminui a produção de silagem e o produtor de leite acaba ficando no vermelho, como de fato está ocorrendo, além da atividade da suinocultura independente. Portanto, nós abrimos o programa para o ano de 2022 com 100 milhões de reais. O presidente Mauro de Nadal, ao encerrar o seu mandato junto à presidência, acordou com o governo também a devolução de 50 mil reais, 50 milhões de reais para ser aportado ao programa que está previsto esse recurso ser destinado para o programa Reconstrói Santa Catarina. até o momento nós ainda não tivemos repasse de nenhum recurso da Secretaria da Fazenda, estamos cobrando internamente dentro do governo esse repasse porque os produtores estão precisando desse apoio e o programa SC Mais Solo e Água está previsto 100 milhões de reais para o ano de 2022 com a previsão de amortização de 10 milhões de reais por mês. Estamos também aguardando a vinda dos recursos da Fazenda para nós começarmos a realizar os pagamentos. Então, todo o apoio aqui do Parlamento é necessário porque nós, a bem da verdade, somos uma secretaria que, historicamente, contribui com mais de 30% do produto interno bruto e corresponde por mais de 70%, hoje está em 73%, a nossa participação na balança comercial dos produtos do agronegócio que são exportados, mas não é demérito desse governo que eu sei que o governador Moisés, a Fazenda, a Casa Civil, a Assembleia Legislativa tem se esforçado muito. Eu posso dizer que sou, digamos, um secretário em que todos ajudaram, e nós temos conseguido recursos para implementar os programas que Santa Catarina precisa, mas, como secretário e também como parlamentar, a partir do próximo dia 31, eu retorno para casa, nós temos que criar uma força de diálogo, de construção parlamentar e com o Executivo que não pode uma secretaria que corresponde à base da economia de Santa Catarina ser uma secretaria que não tem orçamento. É muito difícil, eu tenho aqui o Barbieri que trabalha lá, manter um secretário de joelho como um pedinte permanentemente para poder fazer o atendimento das demandas que o agronegócio de Santa Catarina precisa. Então, nós precisamos transformar essa realidade. Quem faz as leis, quem faz as construções políticas é esse parlamento e esse Executivo. E essa é a principal bandeira que, junto com os senhores, quero me associar para nós construirmos políticas públicas duradouras para que nós não tenhamos mais secretários como pedintes que atuam de joelho dentro do governo para conseguir implementar aquilo que é a base da economia de Santa Catarina. E esse desafio nós vamos compartilhar com todos os companheiros e com todas as entidades para que nós possamos ter recursos para fazer realmente a defesa do agro, porque cada real emprestado no agro se multiplica no mínimo por sete. Ou seja, se põe um real, o resultado sobre a economia ele se multiplica de forma fantástica. E só para ter uma base, eu quero compartilhar aqui com os colegas, a IPAGRE em toda a sua região e nós pedimos para fazer um pré-cadastramento dos produtores para que nós já tivéssemos um planejamento de execução de todas as atividades durante o ano de 2022. E ocorre que ao fazer esse levantamento nós temos 100 milhões de reais já previstos, embora não recebemos ainda nenhum recurso esse ano para o programa Pró-Solo e Água, mas está previsto a partir desse mês receber 10 milhões por mês. Nós já temos cadastrado de pré-projetos na IPAGRE que querem fazer os serviços produtores 4.401 produtores e para atender esses 4.401 produtores durante o ano de 2022 nós precisaríamos de 206 milhões 341 mil reais. Ou seja, se temos 100 milhões previstos no orçamento vão faltar 106 milhões que vão ficar para a fila do próximo ano. Então, vocês veem bem a importância desse programa que foi construído aqui, saiu de uma reunião provocada pela Assembleia Legislativa pela bancada do Oeste e teve a sensibilidade do governador Carlos Moisés e de toda a sua equipe do governo e nasceu um programa que ao longo do tempo nós vamos poder sanar o déficit de armazenamento de água nas propriedades. Secretário, aliás, presidente, deputado Zé Milton, meu co-religionário, meu amigo, eu poderia falar aqui por mais de uma hora sobre as demandas e eu sei que nós temos horário inclusive regimental, eu já ocupei um bom tempo, eu agradeço e fico aqui à disposição da Comissão de Agricultura e estabeleço um desafio para nós construir uma fonte de diálogo, de sabedoria, onde nós possamos olhar para a agricultura de uma forma diferente e possamos ter os futuros secretários de agricultura com orçamentos como tem a educação, como tem a saúde, como tem setores que são importantes. Nós não podemos deixar um setor tão importante ter um secretário atuando como pedinte. Não só este secretário, mas todos os demais secretários que a mentecederam, não foi diferente aqui com o Enori Barbieri, mas nós temos que enfrentar esse desafio dentro de um diálogo com muita sabedoria para que nós possamos ter programas permanentes, programas duradouros e recursos para fazer com que o agronegócio de Santa Catarina continue se alavancando cada vez mais. Então, agradeço essa oportunidade e estou sempre à disposição da Comissão de Agricultura. Acompanhado o seu trabalho, muito intenso nessa área e existe uma grande preocupação da sociedade e acho que Santa Catarina, o mundo todo está debatendo esse assunto, mas nós temos que nos preparar para isso, para as mudanças climáticas que vêm acontecendo e medidas preventivas vão ser muito importantes. Mas eu queria deixar, antes de fazer minhas considerações, deixar a palavra aberta para os senhores deputados, também para os nossos convidados. Gostaria de passar a palavra para o Enori Barbieri, então, inicialmente, que representa aqui a Federação da Agricultura de Santa Catarina. Bom, inicialmente, bom dia a todos, saudar o presidente José Milton, os demais deputados da comissão, secretário Altair, convidados, presentes, inicialmente, trazer os cumprimentos do presidente Pedroso, que solicitou que eu representasse aqui a Federação da Agricultura e dizer que o momento é bastante difícil porque se prolonga por mais de três anos uma estiagem fora outros problemas de mercado que vêm ocorrendo praticamente periódicos, mas dizer que Santa Catarina é um estado muito forte na determinação das pessoas e a agricultura creio que está chegando a um ponto máximo onde o conhecimento no interior tem dado um resultado fantástico em produtividade e a gente tem que evoluir os atos feitos pelo estado de Santa Catarina, pela Secretaria da Agricultura, pelo esforço dos deputados, da presidência da Assembleia, inclusive, de liberar recurso carimbado para a agricultura estão mostrando resultados fantásticos. Não é tudo aquilo que o interior sonhava, mas é preciso que isso aconteça e, na verdade, nós precisamos de algumas ações, como disse o secretário, que sejam permanentes para o futuro. A gente viu resultados aí em regiões onde os produtores, no caso de fruticultura do Meio Oeste, têm a capacidade e a condição de irrigar os seus pomares, resultados com preços altíssimos de produto, de qualidade de produto e nós temos inúmeras regiões do estado de Santa Catarina que esse trabalho tem que continuar. Eu acho que a preservação da água através de retê-la em épocas que sobram água de chuva é uma coisa fundamental para Santa Catarina para trabalhar com irrigação até para fazer com que essa água se infiltra no solo porque os programas de poços artesianos resolveram muitos problemas. Agora, você viu que os próprios poços artesianos não deram conta e a gente tem que ir mais fundo. Então, eu acho que nós temos muitas coisas e até precisava ser desenvolvido como o governo federal fez agora um plano de fertilizantes que pouca gente também acredita e sabe que não vai ser a solução total mas está feito um plano e Santa Catarina poderia, secretário, acho que com a capacidade que tem de conhecimento através do Ipagre fazer um projeto de futuro de um plano de águas para Santa Catarina porque os problemas climáticos têm mostrado que eles vão continuar e aí vem poços profundos vem retenção de água vem redes de água no interior que já está no tempo disso acontecer e que esses programas fossem destinados recursos que eles fossem acontecendo independente de estiagem ou não estiagem eu acho que isso que o secretário falou é uma coisa que não se pode um Estado que o seu PIB basicamente está fundado em cima do agronegócio ficar dependente de clima todo ano e é fundamental e a gente corre outros riscos aí nós temos um setor de água indústria que representa exportações que corre perigo se a gente não conseguir fazer com que esse Estado consiga trazer esse milho que hoje está sendo cobiçado no mundo inteiro inclusive agora as trades que abasteciam o Reino Unido e outros países pelo Irã estão levando embora milho da Argentina estão levando milho embora do Brasil janeiro e fevereiro nunca se exportou tanto milho do Brasil janeiro e fevereiro agora como se exportou agora porque essas trades abandonaram a Ucrânia que não tem milho estão vindo buscar aqui a Argentina ontem antes de ontem suspendeu as exportações de milho para ver como é que o mercado mundial está se comportando e como ela vai fazer então a gente corre um risco no nosso setor agroindustrial se a evolução da nossa logística de ferrovia de produção de milho em Santa Catarina e aí secretário nós temos uma infelizmente a lei ela e aí está a prova disso que tiveram acesso a recursos um produtor que tem DAP e aqui se comete um equívoco e talvez até uma retaliação agricultura familiar não é só que tem DAP agricultura familiar e aí o deputado Roneit está aí se o cara tem lá vende 100 suínos por mês ele não tem mais DAP ele não faz parte das políticas públicas do governo do estado e isso apesar de ser lei nós precisamos trabalhar isso porque é uma injustiça com aqueles produtores que evoluíram um pouco em cima de produtividade e não tem acesso às políticas públicas do estado de Santa Catarina tem que se criar uma paralela para se dar um jeito e quando ele mais precisa na hora de uma política pública ele cai na história que não tem DAP então isso eu acho que é um problema grave que nós temos no nosso agronegócio catarinense porque ficou muito gente fora da DAP por produzir mais por melhorar a sua propriedade e produtividade e a outra coisa é que a gente precisa deputado e secretário o passado o estado de Santa Catarina já foi parceiro dos produtores na subvenção do seguro agrícola infelizmente isso parou isso terminou mas nós estamos desprotegidos em Santa Catarina por uma falta de cultura de seguro e por falta até de recursos do próprio seguro ele se tornou caro porque ultimamente sempre é o risco que determina os valores do prêmio e como nós estamos há três anos deste ágio pouca gente faz seguro agrícola em Santa Catarina a não ser aquele que agora o Pronaf felizmente essa semana também acabou deliberando o pagamento que faz lá por rebate acabou liberando o dinheiro do Proagro para o Pronaf mas os outros produtores ainda estão à mercê de não terem socorro porque muitos deles não fizeram seguro por conta do prêmio muito alto e aí a gente precisa evoluir com uma política agrícola como muitos estados do Brasil tem e aqui não se tem por falta de recursos porque a secretaria está mostrando que o orçamento é zero a gente não pode fazer uma política pública de auxiliar o produtor rural no prêmio do seguro e aí a cultura do milho é a que tem mais risco que precisa até como incentivo também de uma política pública o Estado patrocinar o seguro do milho que garante porque infelizmente eu até ontem respondi aí algumas questões nacionais porque que não se planta mais milho e porque que o preço do milho não sobe mais aí nada contra quem precisa desse produto o preço do milho não é compatível em custo de produção com a soja já que a gente transferiu aí a produção que antigamente era de milho para a soja você planta 710 mil hectares segundo a IPAG de soja 320 mil hectares de milho porque o milho tem um custo de um hectare de 11 mil reais a soja tem 7 a soja você colhe seco o milho tem que colher úmido a logística do milho é muito maior e os produtores acabam preferindo soja naquilo que devia ser o contrário para dar sustentação à nossa economia mas dizer que para encerrar para também para ser breve eu preciso fazer um agradecimento em nome da Federação da Agricultura primeiro a presidência da Assembleia por ter colocado o código ambiental numa como projeto de renovação desse código que estava há 12 13 anos sofrendo inúmeras alterações no seu foco no seu objetivo depois a comissão mista que foi criada pelas comissões conjuntas de meio ambiente agricultura e comissão de justiça dizer que a federação reconhece o esforço que os deputados fizeram e os que votaram a favor e até entendo os que votaram contra por umas questões até que não quero entrar ao mérito mas certamente participaram da construção de muitos artigos como alguns deputados que participaram da construção dizer que foi um grande avanço para Santa Catarina que foi feito e sem nenhum prejuízo ao meio ambiente muito pelo contrário agora está se trabalhando a regulamentação daqueles artigos que foram remitidos à regulamentação e aí sim nós vamos ver o que é preservar árvores nativas através de pagamento de serviços ambientais que não precisa sem dinheiro sim permitindo que se tire a árvore que está morrendo como pagamento e que possa no lugar dela crescer 5, 6 eu acho que agora Santa Catarina entra numa fase de realmente entender que é necessário mas não só o produtor mas as políticas também públicas que se façam justiça a uma realidade que está posta aí que vinha prejudicando com forma de lei aquilo que devia ser conservado então a Federação da Agricultura quer agradecer os deputados que participaram ativamente desde a presidência até o mais humilde que simplesmente colocou seu voto lá mas dizer que atendeu a grande maioria da vontade do agricultor catarinense e a secretaria e a FAESC está à disposição através da sua estrutura do Senar com inúmeros e milhares de treinamentos dados aos produtores só que chegou o seu momento que agora precisa ter alguma coisa a mais para que esses produtores não venham a padecer na sua própria produção que é o caso da sua agricultura independente que está vivendo momentos muito difíceis em função dos altos custos e que o Brasil não consegue o consumo brasileiro não consegue ser repassado esses custos de produção a economia brasileira infelizmente capenga e os custos de produção em função da inflação mundial e da demanda de alimentos pelo mundo está difícil até exportar em dólar para manter os custos de produção mas a falta de infraestrutura é necessário que seja sanada principalmente uma questão de uma nova política de iniciar as faltas do interior como muitos municípios já começaram para diminuir custos principalmente nesse momento de combustíveis altos ficou difícil você buscar matéria-prima ou levar onde você está distante com as condições de estradas às vezes não favoráveis então é preciso que o Estado que é exemplo nacional possa produzir tudo aquilo que a gente tem capacidade que está sendo bloqueado por algumas coisas que ainda faltam ajustes e obrigado pelo convite e pelo espaço obrigado Enori que aqui representa a Federação da Agricultura quero deixar a palavra livre também registrar aqui também a participação do deputado Neudi Sareta que já está há algum tempo aqui na reunião seja bem-vindo e deixo a palavra livre não sei se a deputada Marlene quer usar da palavra bom dia a todos bom dia presidente colegas colega e secretário Altair da Agricultura Enori representando a Federação da Agricultura estava ouvindo atentamente a explanação do nosso secretário e estava pensando aqui como foi importante a nossa ação aqui da comissão mas principalmente da nossa bancada do oeste se nós estamos hoje deputado com esse programa foi graças a mobilização o início foi graças a mobilização da comissão junto com a bancada do oeste e obviamente o apoio do governo do estado mas ouvindo aqui o que o Enori falava e que o secretário falava também da necessidade de se ter um orçamento um orçamento aprovado aqui pré-definido para que a secretaria possa fazer aquilo que é importante aquilo que é necessário e principalmente levando em consideração os dados que o secretário trouxe aqui o Enori também do que significa o agro para Santa Catarina para o orçamento e para o PIB de Santa Catarina então acho que essa deve ser realmente esse deve ser o nosso foco essa deve ser a nossa prioridade enquanto comissão enquanto bancada do oeste também fortalecermos o orçamento da secretaria da agricultura e trabalhar a outra a outra área que nós já trabalhamos também muito mas que tem que ser trabalhado mais ainda é a questão da infraestrutura da logística cada vez mais como disse o Enori aqui eu fico pensando como é que as grandes empresas agro ainda investem como é que elas investem no oeste no extremo oeste quando não se tem a mínima condição de fazer o transporte de retirar a produção de lá e trazer aqui para trazer para os portos ou para mesmo que seja para levar para Santa Catarina e para o mundo para Santa Catarina não para o Brasil e para o mundo como é difícil isso então acho que mais do que nunca agora a gente viu que isso funciona que a gente precisa que a gente pode que a gente tem essa responsabilidade aqui na Assembleia de construir isso junto com o governo do estado e acho que essa apresentação de hoje deixou isso muito claro então acho que como orientação inclusive nossa e como uma ação da comissão e da bancada do oeste nós realmente nos posicionarmos no sentido de trazermos de termos um orçamento efetivo para a Secretaria da Agricultura e que a implementação desse programa para o solo e água ele pode ser mais abrangente para incluir outras questões mais profundas mas eu acho que ele é o passo inicial que faltava que precisava para que a partir de agora isso efetivamente seja uma política pública com recursos pré-definidos pelo governo do estado aprovados aqui na Assembleia Legislativa para que o agro tenha essa contrapartida do estado para aquilo que efetivamente produz e aquilo que representa para Santa Catarina que é como como o secretário disse 73% do que é exportado é proveniente do agro então imagina é muita coisa é tudo praticamente então acho que é isso mesmo que nós temos que fazer trabalhar para ter para que o estado efetivamente faça a sua parte e nós em conjunto que possamos construir essa realidade que é necessária e aliás não é nem necessária ela é imprescindível para que essa área tão importante continue produzindo como produz e mais ainda obrigado deputada Marlene a gente vai intercalando então assim de maneira pedi para todo mundo buscar ser um pouco breve em função dos horários mas gostaria também de ouvir o Gilmar que é o presidente do SEAS não sei se tem alguma colocação logo em seguida já ouvimos o deputado obrigado deputado bom dia a todos os deputados já nominados aqui para ser rápido a SEAS é o ponto final dessa história toda é quem sofre quem mostra o reflexo do que acontece com a falta da água com o excesso da água com o granizo com o vendaval enfim lá as coisas acontecem de um dia para o outro e o reflexo é imediato desse negócio no caso da seca o reflexo agora que chama mais atenção é a questão do preço dos ovos de repente virou notícia de jornal o que aconteceu está morrendo está morrendo as galinhas poideiras o que é você vai ver estuda e você mostra realmente a alta dos insumos e não tem como ficar represando isso oferta e procura é a lei que dirige a SEAS faltou produto aumenta o preço tem excesso de produto o preço cai então o reflexo de toda essa situação que está colocada e ela é importante e Florianópolis principalmente aqui a nossa sede maior da SEAS a São José a sede de Blumenau também tem esse cuidado a de Tubarão também tem esse cuidado mas Florianópolis para vocês terem uma ideia com relação a hortifruti grangeiros tem um amortecimento dessa questão de preços dos hortifruti grangeiros porque tem um cinturão verde pujante da cesta de produtos catarinense 97% nós não combinamos o número mas 97% dos produtos de hortifruti grangeiros que viajam mal que normalmente tem pouco tempo de prateleira são oriundos da Grande Florianópolis e isso foi plantado lá atrás com o segundo presidente da época da SEAS daquela homenagem que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui por ocasião dos 45 anos naquela época doutor Roque Lino Brown em geral da extinta caresca foi o responsável de fazer o desenvolvimento disso então essa questão toda da água tem que ser de fato plantada levada a bom termo e o Oeste merece já a bom tempo um cinturão verde para ter uma segunda uma terceira uma quarta opção para fazer esse amortecimento principalmente para as famílias dos agricultores familiares deputado obrigado pela palavra secretário obrigado pela oportunidade aí um abraço deputado Volney vou deixar a palavra pedindo também que a gente seja breve bom primeiramente bom dia presidente bom dia nosso secretário Altair Nuri Barbieri né deputada e deputados aqui presentes é bem verdade né muitas vezes nós temos os nossos problemas no nosso meio e às vezes a gente escuta pessoas lideranças dizer ah mas esse problema é antigo a estiagem é um problema antigo agora se nós não tiver um olhar diferente ele continua e continuará sendo um problema atual e sempre antigo então temos que ter um olhar diferente da mesma forma bem falado o secretário a agricultura é o pilar da sustentação do nosso estado do nosso país não tem educação não tem saúde que funcione se nós não tiver a fonte de arrecadação e a agricultura ela é forte nesse sentido é ali que começam as coisas então nós temos sim que tratar e trabalhar também para que dentro da secretaria da agricultura nós temos um orçamento próprio definido um percentual do nosso total de arrecadação direcionado para fazer com que o secretário ele não vá mendigar não vá que não pode não pode muitas vezes estartar um programa que é antigo de erradicação da brucellose e da tuberculose esse também é um problema antigo e onde é que nós vimos força nisso não temos força por que que não temos força é sempre não temos recurso o estado é incapaz o estado não consegue não tem um laboratório não tem uma equipe não tem e será que o tempo todo já não nos mostrou que isso tem que ser mudado então a sua fala secretário acho que ela vem de em conta a nossa necessidade de realmente termos um orçamento básico e quando que do do extraordinário então nós temos que daí é é suplementá-lo mas o básico esse é necessário então o presidente dizer né de que também aqui é comentado até fui atender o telefone rapidinho uma questão emergencial mas Enori escutei de longe aí comentando também sobre a nossa sunicultura nós temos aí bem bem falou nosso secretário a nossa insuficiência hoje na produção de milho lógico devido também a estiagem mas a nossa produção é das proteínas ela aumentou tanto no nosso estado é por quê porque temos uma agricultura familiar aonde as granjas a sunicultura ela principalmente ela é explorada pelo agricultor familiar vou citar aqui o vale do braço norte pequenas propriedades onde é que está o berçário da sunicultura dos grandes frigoríficos está lá porque ninguém cuida de uma gestação uma uma lactação uma maternidade se não ser a agricultura familiar a mão de obra familiar então ali tem um grande número de produtores de agricultores fazendo a criação dos suínos através da criação do leitão levando depois ele para perto da produção do milho para perto dos grandes frigoríficos mas o que me chama a atenção é que essa região do vale do braço norte também ela é uma grande produtora da sunicultura independente e que está morrendo suína a 4,50 a 5,20 5,40 como estamos vivenciando agora com o milho a 100 a soja a 3 mil reais a tonelada praticamente o farelo não tem mágica não tem galinha que fique viva então não vai ter ovos na gonda do supermercado é lógico isso é a lei da oferta e da procura mas nós temos que buscar o estado e bem falou o secretário de nós controlarmos um pouco o nosso estoque controlar e dar garantia e segurança para que o nosso produtor tenha o insumo mais perto e próximo para controlar essa questão do preço porque o preço do milho nunca foi a realidade que estamos vivendo hoje mas o mercado mundial hoje ele é aberto e tem quem está vindo aqui buscar toda a nossa produção praticamente e comprando ela antecipada duas, três safras então nós precisamos sim criar políticas nos preocupar com o nosso pequeno produtor mas no mínimo que a agricultura a secretaria de agricultura tem um orçamento para poder planejar estruturar as políticas básicas do nosso homem do campo só assim eu acredito que nós vamos ter dias melhores e bem vale lembrar também a DAP isso acho que é essencial veja só isso que eu citei agricultura familiar a suinocultura é difícil um suinocultor lá da agricultura familiar se encaixar na DAP não se encaixa mas para aí mas quem que está dizendo aqui que receita bruta significa lucro então olha só a suinocultura está morrendo o suinocultor está passando e atravessando uma situação difícil que não dá de suportar não tem mágica mas ele não pode buscar um Pronaf para no mínimo garantir um custeio para ele sobreviver nesse período tão difícil porque ele não se encaixa porque a declaração dele de receita sai fora porque a receita é em cima do seu faturamento em cima da nota fiscal do seu movimento econômico mas e quem disse que isso é lucro hoje é prejuízo prejuízo e prejuízo e você não se encaixa então tem que ser revisto isso nós temos que debater isso e fazer com que nós mudamos essa realidade então temos que olhar realmente para o homem do campo para o início dos negócios que é na agricultura que ele começa para fazer com que garantimos o café e o pão na mesa de todo cidadão porque lá na agricultura mesmo quebrado ainda é o último que vai faltar é o último ainda que vai faltar porém nós não podemos fazer com que o homem do campo não durma porque da forma como se encontra ele não está dormindo ou é por estiagem ou por um ADAP que não se encaixa no PRONAF é por prejuízo da suinocultura é por alto preço dos insumos e assim por diante não basta a guerra agora que também uso como pretexto muitas vezes para aumentar as coisas que isso ainda nem refletiu aqui mas já o povo aqui já está pagando a conta então infelizmente mas nós temos que continuar brigando e lutando e parabéns secretário também pela sua colocação e parabéns o nosso sempre-presidente aqui o Mauro pela sensibilidade Mauro dos recursos economizados da nossa casa de o senhor junto ao nosso governador carimbar aí 50 milhões para ajudar nesse momento tão difícil da nossa estiagem do nosso estado fazendo com que a gente consiga sonhar e ver dias melhores pela frente era isso aí obrigado deputado Volney coloco a palavra também à disposição se mais algum deputado quiser se manifestar senhor presidente pois não deputado Neodir o senhor está com a palavra presidente senhores deputados secretário de agricultura e todas as lideranças que participam desta reunião eu estava ouvindo atentamente as colocações do nosso secretário também eu apenas quero reforçar realmente essa situação da questão da água nós é recorrente as estiagens em Santa Catarina eu acho que algumas ações estão sendo encaminhadas me preocupa essa questão do orçamento tinha para mim que o orçamento estava disponibilizado lá em duodécimos para a secretaria eu acho que é assim que deveria ser uma questão que nós temos que estar atento para isso para frente mas me preocupa muito é o atendimento efetivo ao agricultor que foi atingido pela por mais essa última estiagem esses programas são importantes mas precisa mais recursos tem muito agricultor aguardando ainda nas filas de espera nesses projetos eu tenho percorrido e conversado com muitas entidades com agricultores e há realmente uma expectativa que o governo possa aportar um volume maior de recursos para fazer frente a essas questões emergenciais mas que possa ter um olho também na questão estruturante para a gente pensar na questão da água não só agora nessa estiagem mas para frente também então senhor presidente para ser o bem objetivo essa minha preocupação central é esta questão básica que vive hoje os agricultores em função dessa estiagem obrigado obrigado Neody bastante pertinente também suas considerações deixo a palavra então ao deputado Mauro de Nadal nosso vice-presidente eleito recentemente nesta manhã Pois bem presidente agradecer a todos pela eleição por unanimidade mas vamos ao tema eu ouvi o secretário falar muito aqui do programa implantado pela secretaria que é a questão dos cereais de inverno há uma sintonia secretário nesta questão do cereal de inverno com a agroindústria de Santa Catarina a agroindústria está preparada para recepcionar este produto como uma grande alternativa para a alimentação dos nossos animais como é que como é que isso está fluindo porque eu vejo que é uma alternativa importante mas se ela andar dissociada nós não vamos conseguir amenizar pelo menos o impacto quem sabe da falta de alimento em determinados períodos do ano esse programa foi lançado em 2021 foi nós não tínhamos pesquisa de cultivares que melhor se adaptam a cada região nós conseguimos juntamente com o governador Moisés recursos para aportar em pesquisa foram criadas seis unidades de pesquisas no estado em todas as regiões nós já criamos um banco de dados que servirá de base para a orientação aos produtores aos melhores cultivares que se adaptam a cada região foi um sucesso esse trabalho de pesquisa desenvolvido pela IPAGRE e nós estamos estimulando as cooperativas e a água indústria para abraçarem o programa efetivamente eu posso dizer que a região de Rio do Sul abraçou fortemente as demais regiões um pouco mais lento o processo mas todas as regiões tivemos produtores é evidente que a parte da fábrica precisa de pequenos ajustes que não são ajustes difíceis de fazer o Pamplona fez sem nenhuma dificuldade e nós estamos indo para o segundo ano esse segundo ano foi viabilizado o recurso para nós dobrarmos o valor em cima do programa e a gente espera com o tempo cada vez mais tendo adesão dos produtores a esse programa e nós através dos seriais de inverno mais a produção de verão fazer com que Santa Catarina dependa o mínimo possível de importações mas esse é um trabalho que nós vamos colher no resultado ano a ano o importante que o primeiro ano ao fazer o início do programa os resultados foram extraordinários nós aumentamos a produção de trigo em Santa Catarina na ordem de 350% ou seja nós demos um salto muito grande e a qualidade a proteína do trigo inclusive é superior à proteína do milho então substitui perfeitamente na dieta eu acredito que será um programa que ao longo do tempo nós vamos ganhando tempo porque é a forma mais prática que nós temos de reduzir gargalos na cadeia produtiva da pecuária catarinense avicultura sinicultura e bovinicultura de leite investindo em duas etapas seriais de inverno silagem à base de cereais de inverno até para os produtores não dependerem apenas do verão para produzir silagem então isso vai ser um avanço muito positivo ok obrigado secretário tenho que parabenizá-lo por esse trabalho que você desenvolveu ao longo desse período como secretário de Estado é dizer que é um sonho mesmo ter um orçamento lá na agricultura principalmente em momentos como esse que a gente enfrenta tamanhas dificuldades e esse sonho seria chegar no momento do estrangulamento e o secretário olhar para o seu orçamento e dizer opa vou ter que dar um jeito de socorrer aqueles agricultores mas é por aqui o caminho porque eu tenho recurso para isso então a gente vive sempre correndo atrás da máquina isso tem sido a máxima da administração pública o que é ruim o que a cadeia produtiva não entende que a gente aqui corre sempre atrás da máquina para tentar resolver problemas problemas que vêm já de décadas como é o problema da estiagem como é o problema da falta do milho em que todos os anos isso é basicamente a pauta aqui na Assembleia Legislativa e tem sido a pauta de discussão tanto na agroindústria quanto no governo do Estado de Santa Catarina encontrarmos soluções e aí a gente fica somente no discurso e isso é algo assim que frustra por demais aquele que está lá na ponta aquele que está produzindo eu participei de uma discussão em 2011 lá em São Miguel do Oeste quando estavam falando da tal da ferrovia eu participei daquela reunião e não fui mais nas demais por quê? porque eu vi que aquele negócio não sairia do papel que era uma reunião para tentar dar uma justificada para a sociedade que estava se tratando alguma coisa sobre ferrovia enquanto nós não batermos no peito e cada um assumir o compromisso olha até aqui vai a minha parte até aqui vai o governo do Estado até aqui vem o governo federal e vamos tirar do papel essa questão da ferrovia não vai acontecer nada vai ficar só no discurso agora novamente está vindo a pauta a ferrovia novamente está na pauta a ferrovia para transportar milho mas o que efetivamente se faz em favor da construção dessa ferrovia? muito pouco nós recebemos dias atrás em Chapecó a ministra da agricultura veio passear em Chapecó veio passear veio dar um oi para os seus correligionários não apresentou nada palpável para resolver o problema da estiagem e aí um fica olhando para o outro e agora se a ministra da agricultura que está há três anos recebendo informações de que Santa Catarina sofre todo ano com a estiagem são três anos seguidos nós tivemos alguns anos aí que nós tivemos uma pausa que passamos um ano bem aí depois a estiagem pegou dois anos bem aí a estiagem veio e acabou meio que marcando presença na vida do catarinense poxa ministério da agricultura tem que vir a Chapecó apresentar algo importante para o estado algo importante para os municípios para a agroindústria não tivemos nenhuma política pontual no sentido então isso é ruim enquanto não há uma sintonia enquanto não há uma vontade de resolver o problema nós vamos nos acomodando no processo e essa acomodação faz com que o estado retire dinheiro de Santa Catarina para colocar em rodovia federal faz com que o estado de Santa Catarina acabe retirando dinheiro da sua administração e da sua gestão para socorrer agricultores e o faz com muita galhardia porque é um compromisso também do estado o estado não pode lavar as mãos para este momento mas o ministério tinha que ter dado uma resposta mais positiva e nós não tivemos essa resposta nós começamos uma discussão na semana que passou através da bancada do oeste capitaneada pelo nosso presidente Moacir Sopel e pelo nosso coordenador Maldir Cobalchini nós precisamos ter um projeto permanente de enfrentamento à estiagem mas que tipo de projeto o projeto de que faltou água nós vamos lá correndo com caminhão pipa para abastecer o agricultor não tem que ser um projeto em parceria estado município agroindústria e agricultor cada um assume a sua responsabilidade e previne este momento previne organiza a sua propriedade para que no momento da estiagem não falte água pelo menos para os animais agora alguns agricultores já estão se organizando até mesmo para ter irrigação em algumas situações de suas propriedades com seus armazenamentos mas aí uma outra discussão mas esse é um projeto que nós precisamos enfrentar e a nossa comissão de agricultura precisa se envolver dentro desse processo de discussão porque eu vejo que ali nós vamos ter algo palpável algo com olhar para futuro para atendermos esses problemas aqui em Santa Catarina e além disso é claro nós precisamos fazer alguns ajustes alguns ajustes na máquina ajustes que vão ao encontro de encontrar alternativas para atender o nosso agricultor nós temos alguns órgãos de governo que nós precisamos repensar as suas atividades e vou fazer um parênteses aqui é o trabalho muito bem prestado pela Ipagre mas que precisa ter um pouquinho mais de sintonia lá com o município nós estamos percebendo e isso não é somente na região do extremo oeste catarinense várias regiões de Santa Catarina não há uma sintonia Ipagre com o município pelo contrário é uma queda de braço então nós precisamos rever isso quem sabe trazermos a Ipagre mais para o cunho pesquisa e estendermos convênios com os municípios para o município executar aquela atividade que a Ipagre executa hoje porque na cabeça do agricultor ele quer o servidor da Ipagre lá na sua propriedade e nós não estamos mais conseguindo fazer isso nós estamos basicamente centralizando os servidores da Ipagre para projetos e não estamos conseguindo atender mas o município pode auxiliar nesse momento da feitura dos projetos e a Ipagre ficar mais em pesquisas de alternativas para oferecer para a nossa cadeia produtiva do estado de Santa Catarina da mesma forma como o SIDASC faz hoje muita parte da fiscalização é feita através de convênios onde o município executa mas com o aval do governo do estado de Santa Catarina e da SIDASC em Santa Catarina então eu vejo que esse também é um tema que nós precisamos enfrentar e verdadeiramente Anori nós temos muitos agricultores em Santa Catarina que também são pequenos mas que eles ainda eles são geridos pelaquela tradição de não contrair dinheiro em banco e esse agricultor no momento que nós temos aqui o recurso para fazer o atendimento da sua propriedade ele é excluído do processo ele não participa desta ajuda do governo catarinense então é algo que também nós precisamos rever porque tem muitas famílias a exemplo daqueles produtores criadores independentes de suíno nós temos também aquele agricultor que não trabalha com banco não trabalha não é pronafiano mas que contribui para a receita catarinense contribui para a economia de Santa Catarina então nós temos que tecer um olhar também a este agricultor nós já iniciamos também um debate junto à bancada do oeste para atendê-lo com esses incentivos também que nós estamos dando para o auxílio neste momento da estiagem mas que isso também faça parte de uma política de Estado comungando com a tua fala que nós precisamos ter também um olhar diferenciado e essas pessoas não podem ser excluídas do processo de encaminhamento não podem ser excluídas do olhar do governo do Estado de Santa Catarina então eu vejo que nós temos muito a evoluir mas acredito que a partir do momento que nós começarmos a colocar não somente a discussão como a pauta mas a discussão e o encaminhamento com resultados nós vamos conseguir atender essas demandas e encontrar alternativas para que o nosso agricultor não sofra mas acima de tudo a nossa agroindústria Santa Catarina continue sendo esta marca tão significativa na balança comercial brasileira obrigado deputado Mauro deixo a palavra agora de maneira bem breve para que o secretário possa fazer suas considerações finais e a gente possa encerrar a nossa reunião primeiramente eu quero agradecer a participação aqui tanto dos deputados que estão online como os deputados que estão aqui presentes colegas agradecer a todo o parlamento especial a bancada do oeste sem a força do parlamento eu posso dizer que muito pouco a gente conseguiria ter feito lá na secretaria da agricultura durante o período que estamos então quero aqui agradecer a todo o parlamento catarinense especial a bancada do oeste agradecer a casa civil a fazenda agradecer também a sensibilidade do governador Carlos Moisés que tem aportado os recursos para que a gente consiga enfrentar os desafios que o agro em Santa Catarina vive mas como aqui coloquei bem claro nós precisamos também pensar o futuro muitos outros secretários nos sucederão e não é o recurso para o secretário o secretário em si tem o salário dele é o recurso para atender os programas que cheguem às propriedades rurais esse é o desafio que nós temos que ter um volume consistente programado para que haja planejamento e tenho dito não é dinheiro que não retorna aos cofres públicos todo o recurso investido na agricultura é o recurso que mais se multiplica na geração de emprego crescimento econômico e oportunidade para todos catarinense por isso eu tenho a certeza que este parlamento governador Moisés e a sensibilidade do governo nós vamos construir políticas públicas duradouras com uma secretaria com um orçamento para que a gente possa fazer programas tão importantes por exemplo o programa da erradicação da brucellose e tuberculose em 2020 nós tínhamos um orçamento de 11 milhões 2022 conseguimos aliás em 2021 conseguimos viabilizar um orçamento de 16 milhões agora se o programa é para erradicar nós mobilizamos toda a estrutura da SIDASC criando inclusive laboratórios municipais aportando recursos esse programa hoje só em 2020 e 2021 necessitou de 25 milhões de reais nós estamos lá com um déficit de aproximadamente 9 milhões de reais para aportar no fundo é olha se nós queremos erradicar a brucellose e a tuberculose de Santa Catarina nós vamos precisar aportar recursos porque senão nós vamos ficar aí patinando patinando e nós não resolvemos isso e por conta disso também não exportamos leite então nós precisamos realmente enfrentar a questão orçamentária da secretaria como um dos principais desafios para o agro no futuro por isso eu agradeço aqui essa oportunidade desculpam também o meu desabafo porque nem tudo são flores mas o desafio vale a pena e eu agradeço de coração a todos a todos especialmente a bancada do ESC que tem dado total suporte para a gente poder atender minimamente as necessidades dos produtores rurais muito obrigado quero aqui então ao tempo também que quero agradecer a presença do Alexandre Augusto que representa aqui a a FETAESC desculpe seja bem-vindo agradecer ao Enori Barbieri que atendendo ao convite da comissão que se fez presente representando todos os sindicatos do sistema ao Gilmar Jacobovsky que aqui representa a presidência do SEASA trazendo uma visão da questão de hortifruti muito importante ao secretário Altair nosso colega deputado que vem fazendo uma verdadeira maratona nesse um ano e alguns meses que está à frente da secretaria dando um trabalho muito intenso no combate à mitigação da estiagem quero agradecer também a presença totalitária de todos os deputados da deputada Marlene que vem contribuindo muito também com esse debate deputado Mauro que agora assume também a comissão a partir de hoje é mais um membro com conhecimento grande também na agricultura de Santa Catarina acho que essa comissão está bem servida dos seus parlamentares todos aqui Gilmar tem uma história na agricultura no agronegócio e defendem estando ou não na comissão sempre defendem agradecer ao deputado Neudi ao coronel Mocelin nosso deputado que está online até o presente momento nos ajudando temos grandes desafios secretário Altair acho que a agricultura deve buscar rapidamente um programa como nós tivemos micro bacias nessa questão do solo e água incluir algo mais ainda buscar um financiamento internacional está sendo trabalhado no sentido de ter um programa de médio prazo para mitigação dessa situação que na minha opinião hoje é um dos principais problemas juntamente com o abastecimento de cereais para a alimentação de animais que realmente também é um problema que nós temos estruturante da agricultura de Santa Catarina que precisa ser enfrentado tiramos daqui grandes ideias desse debate de ações que serão levadas à frente aqui pela comissão de agricultura agradecer a todos os senhores deputados e não havendo mais nenhum assunto a tratar declaro encerrada a presente reunião muito obrigado e aí a Tchau, tchau.